Acatu é uma palavra tupi que significa ao mesmo tempo boa semente e mundo melhor. Então nós que queremos que os consumidores sejam boas sementes para um mundo melhor, queremos fazer isso a partir da criança e a partir do jovem. Fizemos o Educaatu que junta educação com Acatu. Educa tu. Mas o tu é você. Então nós vamos educar as crianças e os jovens ou contribuir para essa educação para que eles possam ser sementes boas para um mundo melhor. Para nós o Educaatu é uma felicidade ver o Educaatu no ar, né? Nascido de muitas mãos, de trabalho de muitas mãos, da escuta de professores, da escuta de crianças. O Educaatu é uma rede de aprendizagem que vai construir novos conteúdos, apresentar novas experiências e compartilhar essas experiências com todas as escolas, professores e alunos. Ele é dividido em três grandes blocos. Em um deles a gente trabalha conteúdo, que é o que a gente chama de na mochila. A gente tem uma biblioteca que a gente chama de Educateca. A gente tem novidades na sessão por dentro, que são textos atuais que os alunos vão poder pesquisar. E uma série de outras sessões que vão trazendo os projetos que as escolas já desenvolvem, inspirações para os professores e para os alunos. Tudo isso, então, dentro do Na Mochila. É uma plataforma interativa. Isso é muito fundamental no Educaatu, porque nós não queremos um aprendizado unidirecional em que nós estamos ensinando. Não estamos. Nós queremos trocar com os professores, com os alunos, com as escolas. Depois a gente tem uma parte que chama circuito. Que é o quê? A gente pensou num game que trabalhasse a questão do consumo consciente. A gente tem um circuito que chama circuito natureza. E dentro dele nós temos três percursos. Um percurso que fala sobre a água, um sobre o ar e um sobre a terra. E que ali dentro os alunos e professores têm que criar equipes. E essas equipes, então, vão navegando e vão tendo desafios para cumprir. É uma plataforma que vai permitir ser utilizada não apenas em computador, mas também no celular e no tablet. De maneira a tornar essa utilização mais cotidiana. E a última parte é a rede mesmo. Que é onde esses alunos e professores se encontram. Tem um blog de cada um desses grupos que estão participando do circuito. E assim a gente vai tendo uma interação também com o mediador aqui do ACATU. Então a gente tem uma pessoa do ACATU que vai estar o tempo todo respondendo a esse professor, esse aluno, dúvidas e até dando dicas para eles de como melhorar o projeto da escola. A gente espera que isso seja a disseminação do consumo consciente, mas que vá além. O nosso objetivo lá na frente é conseguir que todas as escolas incorporem a educação para o consumo consciente e para a sustentabilidade. Que os alunos incorporem conceitos e práticas do consumo consciente. E muito importante que os professores desenvolvam projetos temáticos sobre o consumo consciente em cada matéria do currículo escolar. A gente acredita que o EDUCATU só dá certo de verdade quando a gente tiver alunos, professores, toda a comunidade escolar junto com a gente em rede, criando e melhorando os projetos sobre consumo consciente em todo o Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto